Fli Porto, sétima festa literária internacional de Pernambuco. Convidamos para a mensagem de abertura o curador-geral da Fli Porto, Antônio Campos. Boa noite. Inicialmente, agradeço ao público a compreensão pelo pequeno atraso, mas nos esforçamos ao máximo. Meus amigos, agradeço a presença de todos vocês, das autoridades, dos patrocinadores, apoiadores. Agradeço com entusiasmo o empenho da equipe da Fli Porto. Declaro abertos os trabalhos da sétima festa literária internacional de Pernambuco, Fli Porto 2011, no dia 11 do mês 11 de 2011, data que os numerólogos dizem que se abre um novo ciclo, um portal. O poeta Fernando Pessoa diz que a melhor forma de viajar é sentir, pois a viagem começa agora e aqui. Uma viagem ao Oriente ou aos orientes. Durante cinco dias, os diálogos entre autores, mediadores, público, irão navegar os mares dos diálogos contemporâneos, tentando criar pontes entre culturas e civilizações em choques aparentes ou reais. O nosso homenageado, o nosso grande homenageado da sétima festa literária de Pernambuco é Gilberto Freire, aqui, sua família representada na pessoa de Sônia Freire, que nos honra com sua presença, filha de Gilberto e presidenta da Fundação Gilberto Freire. Freire foi pioneiro em identificar traços orientais trazidos pelos portugueses em suas viagens às Índias. Freire anteviu a ressurgência do islamismo no mundo atual há mais de 30 anos, a força do islamismo, num século que nasceu sob o signo do 11 de setembro e que assiste, no momento, a uma primavera árabe. Anteviu um novo Brasil que está vindo aí, um Brasil mestiço e que tem uma maior tolerância na convivência racial e cultural, o seu grande valor e legado, sendo esse o maior paradigma de uma melhor convivência para um mundo contemporâneo conturbado. Gilberto viu, ainda, uma luta de racionais ocidentais, versos mágicos ou intuitivos orientais, que marca o imaginário do embate entre o Oriente e o Ocidente. Não poderíamos deixar de registrar a justa homenagem da Feira do Livro da Fliporto a Marcos Vilaça, escritor pernambucano que sempre prestigiou a sua terra e que preside a Academia Brasileira de Letras. A homenagem do Cine Fliporto a Guéla Raiz, um cineasta que aproximou ainda mais a literatura do cinema e da televisão. A homenagem da Fliporto Criança e Nova Geração a um brasileiro com heterônimo peça, Malbataã, aqui também representado pelo seu neto, que representa a família de Malbataã, a quem agradeço a presença essa noite. A homenagem da Fliporto Digital aos irmãos Luciano e Silvio Meira, que fizeram na manhã, às 11 horas, uma bela conferência. O livro virou rede, a aprendizagem virou jogo e as bibliotecas estão indo para as nuvens. A Casa Obé, que de forma justa e merecida, homenageia os centenários dos escritores Mauro Mota e Amaro Quintas. Não vou me prolongar. Olinda torna-se a cidade das letras e mostra o seu encanto e magia, como diz ao seu valença, Olinda, tens a paz dos mosteiros da Índia. E por falar em Índia, trouxemos para vocês, com muita alegria, um autor que traduziu para o Ocidente um pouco desse fascínio que nos causa a Índia, Deepak Chopra. Apenas direi que ele é best-seller traduzido em mais de 30 línguas e que as sete leis espirituais de sucesso, a cura quântica, o efeito sombra e dezenas de outros títulos são livros de cabeceira de milhões de pessoas. O poeta Fernando Pessoa, no seu heterônimo Álvaro de Campos, fala-nos do Oriente e do Ocidente. Uma folha de mim lança para o Norte, onde estão as cidades de hoje que eu tanto amei. Outra folha de mim lança para o Sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha minha atira ao Ocidente, onde arde ao roubro tudo o que talvez seja o futuro, que eu, sem conhecer, adoro. E a outra, as outras, o resto de mim, atira ao Oriente, ao Oriente de onde vem tudo. Antes de terminar, peço licença para registrar a presença da minha família, minha mãe Ana, meus filhos, Marco Antônio e Luiz Felipe, a Daniele, minha cunhada Renata, a primos e sobrinhos, a presença do irmão Eduardo, que nos honra aqui nessa noite, e dizer que a viagem começou. Abram as suas mentes e os seus corações. O Oriente vem aí. Obrigado. Nesse momento, vamos ouvir uma mensagem do prefeito de Olinda, Renildo Calheiros. Boa noite a todas e a todos. Quero, nas figuras do governador Eduardo Campos e da nossa querida Sônia Freire, cumprimentar a todos que integram a mesa e dar aqui as boas-vindas a todos vocês que prestigiam esse grande evento da literatura e da cultura brasileira. Olinda é de 1535. Aqui chegou Duarte Coelho para desenvolver a capitania de Pernambuco. Ele desceu onde é hoje a cidade de Igarassu. Pouco tempo depois, veio conhecer uma enseada, que é onde funciona hoje o porto da cidade do Recife, e nesse percurso cruzou o Alto da Sé, que vocês não devem perder a oportunidade de visitar, porque está muito bonito. Quando cruzou o Alto da Sé, Duarte Coelho se encantou, com a nossa geografia, com a proximidade desta colina com o mar. Naquela época, todos sabem, não existiam estradas, não existia linha férrea, toda a movimentação era pelo mar. Então, esse era o lugar ideal para se montar a sede da capitania, e foi aí que Duarte Coelho se estabeleceu. Uma década e meia depois, Duarte Coelho foi surpreendido com a decisão do rei de Portugal, que passava para a Bahia a coordenação de todas as capitanias do Brasil. Duarte Coelho não aceitou, pegou o navio aqui em Pernambuco, e se dirigiu até Portugal, para se entender com o rei. Chegou em Portugal, 20 anos depois de ter saído de lá. Tudo tinha mudado em Portugal, ele sequer foi recebido pelo rei. Ficou ele tão envergonhado que nunca mais voltou a Pernambuco. E a capitania prosseguiu sendo governada por sua esposa, dona Brites de Albuquerque. Talvez, esse gesto de Duarte Coelho tenha influenciado muito no que veio a ser depois o Estado de Pernambuco. Um Estado sempre rebelde, sempre lutando contra a coroa, sempre lutando pela independência do Brasil, sempre lutando pela formação da nação brasileira. Quando Duarte Coelho chegou, aqui existiam os índios caetéis e os índios tabajaras. É evidente que Duarte Coelho não foi bem recebido. E veio ele já com a indústria do açúcar na cabeça. Era desmatando, plantando cana, estruturando engenho, fabricando açúcar e exportando para a Europa. E viveu durante muito tempo em conflito com os índios. Dona Brites, esposa de Duarte Coelho, tinha um irmão chamado Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque engravidou a filha do cacique. E nove meses depois, nasceu uma criança que era ao mesmo tempo neto de europeu, neto de cacique, filho de índio, filho de invadido, filho de invasor. Talvez isso também explique a enorme confusão e a grande mistura que sempre se deu em nossa terra e que veio a formar esse povo muito especial que é o povo brasileiro. Olinda ajudou a escrever várias páginas importantes na nossa história. Talvez a principal delas tenha sido a grande resistência que se deu em Pernambuco e Olinda, por ser a capital na época, coordenava esse processo contra a invasão holandesa. E depois de 24 anos de resistência, na chamada restauração pernambucana, os holandeses foram daqui expulsos por três exércitos que se formaram e se uniram. Um exército de negros, coordenados por Henrique Dias, um exército de índios, coordenado pelo índio Poti, Felipe Camarão, vindo do Rio Grande do Norte para cá, e o exército de brancos, coordenado pelo paraibano André Vidal de Negreiros. Esses três exércitos venceram a primeira batalha, que foi a Batalha das Tabocas, nas proximidades de Vitória de Santantão e de Glória de Goitá, e culminou com a Batalha dos Guararapes quando os holandeses foram expulsos. Para muitos historiadores, esse é o momento em que se desperta para a questão da nacionalidade. Pela primeira vez na nossa história, nós descobríamos que não éramos Holanda, mas que também não éramos Portugal. E daí para frente, Pernambuco sempre lutou pela independência do Brasil. E foram vários os movimentos aqui realizados. Ontem, nós tivemos um grande desfile cívico aqui na cidade, com as escolas municipais, as escolas públicas do Estado, as escolas particulares também, e algumas agremiações carnavalescas. porque Holanda está comemorando 301 anos do Grito da República, que foi uma manifestação política feita por Bernardo Vieira de Mello no Senado da Câmara de Holanda, que era o parlamento da época, em defesa da proclamação da República. Isso vem a ser 66 anos antes da independência dos Estados Unidos e 79 anos antes da Revolução Francesa. é um gesto político muito avançado para a época e de um pioneirismo extraordinário. Então, Olinda, por vários caminhos, ajudou a escrever várias páginas na história da formação desse país super interessante que é o Brasil e, sobretudo, da formação do que é hoje o povo brasileiro, sobre quem o nosso homenageado, Gilberto Freire, tanto escreveu e tanto falou. Essa é a cidade de Olinda. Aproveitem para conhecer as nossas igrejas, o nosso casario, os nossos mosteiros, as nossas ladeiras, as nossas esquinas, os nossos restaurantes, os nossos bares. Aproveitem porque Olinda é uma cidade encantada, uma cidade que tem uma grande magia, que passa uma grande energia e que tem um enorme prazer em recebê-los. Um grande abraço a todos vocês. Gostaríamos, nesse momento, de convidar para uma mensagem o governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Cumprimentos a todos. Eu faço em nome de Antônio, do prefeito Renildo, de Sônia Freire. Tenho a alegria de aqui encontrar o Valdênio. Cumprimento em nome de todos os escritores, poetas, saístas aqui presentes. Dizer, cumprimentar a Renata, cumprimento a ministra Ana Campos, a Raiz. Quero cumprimentar a todos, dizer da enorme satisfação de poder estar aqui em Olinda no dia de hoje para a abertura da sétima Fliporto, num momento tão bonito da vida brasileira, se prestar a homenagem aqui na Fliporto ao mestre Gilberto Freire, que há mais de 40 anos atrás falava de um novo Brasil que vinha aí. E não é que esse Brasil está chegando, um Brasil que cresce, que se afirma no concerto internacional, num Brasil que tem se preocupado em cuidar mais do seu povo e de um Brasil que precisa cuidar mais e mais da sua cultura e dos seus artistas. E só eles podem ajudar a embalar esses sonhos que vêm de longe e que devem nos conduzir à construção de um mundo com mais paz, com mais compreensão, com respeito à diversidade. E que bom que a Fliporto tem sido um espaço para os intelectuais e os amantes da literatura poderem no território pernambucano discutir as diversas culturas e as influências dessas culturas na formação cultural brasileira. A Fliporto já teve a oportunidade de trazer a grande cena cultural africana, a grande cena cultural latino-americana, a grande cena cultural chinesa e hoje estamos tendo aqui a oportunidade de dialogar com o Oriente. Que bom que isso ocorra aqui em Olinda, no momento em que Olinda abriga a Fliporto. Que bom receber de Pak Chopra para que ele possa aqui conosco nesses dias falar dos valores tão presentes na cultura indiana e tão presentes na sua obra e tão necessárias ao nosso cotidiano e ao cotidiano da nossa juventude e do nosso país. Mas também é para nós motivo de grande satisfação receber o Nobel de Literatura carimbenho Derek Walker que nos dá a honra da sua presença para agradecer o debate que haveremos de ter nesses cinco dias. Me permitam também prestar uma homenagem ao poeta Gonçalo Tavares que nos dá a honra da sua presença também nas mesas e no debate que haveremos de ter aqui. Quero por fim dizer que o governo do Estado como a Prefeitura de Olinda o governo federal se sentem honrados em poder cumprir o seu papel institucional de abrigar e ajudar a receber pessoas de todo o Estado de todo o Nordeste do Brasil mas sobretudo de ver a cultura pernambucana também presente nesse debate. Aqueles que militam e fazem a cultura pernambucana aqui em Olinda mostrando a extraordinária cena cultural do nosso Estado. Melhor ainda é saber prefeito Renildo que na hora que as bibliotecas sobem as nuvens pela força e o talento da nova tecnologia de informação a Fliporto sobre as ladeiras de Olinda para buscar a paz dos conventos da Índia. Paz sucesso no debate obrigado pela atenção. Nesse momento desfaz-se a mesa solene o nosso muito obrigado às autoridades aqui presentes que recebem novamente os nossos aplausos. nós vamos preparar o palco dentro de alguns instantes teremos a apresentação do coral Veneza da Associação Brasil Soca Cagai irá apresentar duas canções a primeira canção será o leão do norte e a segunda canção a canção japonesa Soco Niua Soco Niua nos penacílio no frego de Capimão sou tão festamorial Socape Baribe no livro de João Cabral Sou Amulengo de São Ventoduna vindo num bar de São Dudu Maracatu eu sou o alto de Ariano sua surda no meio da feira de Caruaru Sou Pei Caneca do Pastor e o do Paceta levando a flor da Lira pra Nova Jerusalém Sou Luiz Gonzaga eu sou do Mangue também Eu sou Mabeluco sou de Cazaporte sou de Pernambuco eu sou o leão do norte Eu sou Mabeluco sou de Cazaporte sou de Pernambuco eu sou o leão do norte Pão 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 Sou Macambira de Joaquim Cardoso banda de FIFA no meio canabial na noite dos tambores silenciosos sou a Calunga revelando o carnaval sou a folia que desce lá de Olinda homem da meia noite puxando esse cordão sou Jangadeiro na festa de Javuatão Eu sou Mabeluco sou de Cazaporte sou de Pernambuco eu sou o leão do norte Eu sou Mabeluco sou de Cazaporte sou de Pernambuco eu sou o leão do norte Aê 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 Amém. 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 Fli Porto. Sétima Festa Literária Internacional de Pernambuco. Ó linda, tens à paz dos mosteiros da Índia... Tu és linda pra mim, és a linda... Minha muñe...